Em tudo aquilo que fazia, Antônio Cândido era um militante apaixonado. Comecemos citando a sua paixão pela inteligência. Assistir uma aula, uma exposição do professor, como nós o chamávamos, era assistir realmente o brilhantismo de uma inteligência em ação. Citemos também a sua paixão pelo jornalismo de alta qualidade. Seu livro, Brigada Ligeira, dá testemunho disto. A atividade intelectual do professor desmente aquela falsa dicotomia que atribui ao texto acadêmico a exclusividade do pensamento profundo. Ou que, por outro lado, atribui ao jornalismo a superficialidade e a contrapartida de que muitos jornalistas veem no mundo acadêmico apenas a chatice. Não. O texto de Antônio Cândido era realmente brilhante em qualquer domínio onde ele viesse a acontecer. Citemos também a sua militância acendrada pelos estudos literários também de alta qualidade no mundo acadêmico. Que ele manifestava nas suas aulas, nas argüições de tese e outros espaços, sempre com uma grande erudição. E fugindo também ao excessivo peso teórico, aos jargões das diferentes correntes de estudos literários, não compartilhando de cacuetes excludentes, por exemplo, dizendo que só esta ou aquela corrente é a verdadeira, etc. Mas, na verdade, sem ser um pensador destituído de metodologia, ele conseguia navegar brilhantemente por onde andasse e agir com grande liberdade intelectual. Coisa que ele compartilhava com a dona Gilda, sua companheira da vida inteira, também cujas aulas eu tive também a honra de assistir. Também vamos considerar a militância apaixonada de Antônio Cândido pelo Brasil e pela sua literatura. Compartilhada essa militância com também a sua militância pela cultura brasileira em todas as suas manifestações. Como atesta, por exemplo, sua tese Os Parceiros do Rio Bonito, um estudo lapidar e seminal sobre a cultura caipira no Brasil. Essa militância também levou ao encontro do crítico uruguaio Ángel Rama construindo um horizonte latino-americano para a literatura brasileira. E que essa militância dos dois levou, por exemplo, a constituição da chamada Biblioteca Ayacúcio na Venezuela. É indispensável citar nesse levantamento da militância de Antônio Cândido a sua militância pela justiça social, associada indelevelmente à democracia em todos os seus aspectos, culturais, políticos, sociais e econômicos, abarrecendo todas as formas de discriminação, injustiça, opressão. Essa militância o levou ao socialismo, ao Partido Socialista no passado mais remoto e ao Partido dos Trabalhadores no passado mais recente. Essa militância de Antônio Cândido se aliou também indelevelmente à sua militância pela ética em toda a sua amplitude. Ele estava muito distante, por exemplo, dessas figuras que hoje, de um lado, abraçam a luta contra a corrupção, supostamente, mas, por outro lado, ou com a outra mão, acariciam o bezerro de ouro do autoritarismo e do arbítrio, negando direitos ao povo brasileiro e negando direitos, inclusive, a cidadãos perseguidos injustamente, como é o caso do ex-presidente Lula. Também, não vamos esquecer aqui que Antônio Cândido era um militante extraordinário do prazer de viver e também do bom humor. Ele me confidenciou uma vez que, depois do golpe de 1964, ele nunca mais riu como ria antes. Eu imagino como deveria ser gostoso esse riso anterior, uma vez que nos foi dado conhecer, assim mesmo, o extraordinário bom humor de Antônio Cândido nas suas manifestações mais diferentes. Por exemplo, ele fazia imitações de seus colegas, de seus estudantes magistrais, sem nunca cair, assim, no desprezo, no sarcasmo, mas via-se que ele tinha essa capacidade extraordinária de observação, de interesse por tudo aquilo no mundo que o cercava. E esse interesse vasto, ele manifestou também na sua militância política, tanto no plano político propriamente dito, quanto no plano, por exemplo, das organizações sociais. Antônio Cândido foi um militante extraordinário da Fundação, da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo. chegou a ser seu vice-presidente, fez um discurso memorável no pátio da Faculdade de Medicina, quando o diretor da faculdade ameaçava chamar os manifestantes, chamar a polícia para desbaratar os manifestantes que estavam lá reunidos durante a famosa greve de 1979. e ali, ele usou a palavra que mais caracterizou, talvez, a sua ideia dessa militância, que foi a união das forças progressistas, a união dos trabalhadores, a união de todos aqueles que têm interesse em construir um Brasil mais justo, menos desigual do que este que nos é dado viver. Por fim, eu queria fazer uma observação, dizendo que, agora que nós nos vemos sem Antônio Cândido, eu me sinto um pouco mais órfão. Mas, me fica o consolo, digamos, de compartilhar esse sentimento de orfandade com a universidade, com o Brasil, com a América Latina, com o socialismo democrático. É bom lembrar que Antônio Cândido afirmava que todo socialista sem valores liberais termina sendo autoritário. E todo liberal sem princípios socialistas termina virando reacionário. Portanto, o que eu queria lembrar é que Antônio Cândido deve, entre nós, continuar vivo. Deve continuar sendo lembrado como intelectual de raiz humanista. e que ele permaneça, sim, iluminando a nossa vida com o seu universo generoso e vasto. Esse universo feito das suas militanças apaixonadas. Muito obrigado. E aí Tchau.